Criminalisticamente falando, esse é o DJ Paizão e o DJ Felipe rasgando sua calcinha com a boca Com a beira na cintura não fala que cê não viu No bar de DMDC ela me deixou instigado, pô pô ajuda Senta no meu palhaço, é bola no meu palhaço Cabo dadão, sentadão Ela quer leitada, ela quer leitada, ela quer leitada, ela quer leitada, ela check na casa Este é o BSShake, um alto e seu ex, soft E o bolo do Tuc Leitada, ela quer leitada, ela check na casa Esse é o DJ Paizão de Catuco Bate o Serecão no período do Capetão, moleque Bate o Serecão no período do Capetão, moleque Bate o Serecão no período do Capetão, moleque E tu puxou o cabelo, da sopa ao canto do bordel E depois iam puxou o cabelo, da sopa ao canro do bordel Bate o Serecão no período do Capetão, moleque Pedrava na cabeça e senta, rebola na cabeça e senta Balzão falou pra mim, quem aquela mina representa Rebola na cabeça e senta Rebola na cabeça e senta Rebola na cabeça e senta Felipe falou pra nós que aquela mina representa Rebola na cabeça e senta Rebola na cabeça e senta Rebola na cabeça e senta Troca do paizão Troca do paizão Troca do paizão É outra parada, entendeu? Crisquinha bang irmão o e b e e Tchau, tchau.